Eu amei e amei, ai timei muito mais O que devia amar e chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei E você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais, nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz E você a razão de viver e de amar em paz Amém. 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 Eu amei. Amém. E amei. Ai de mim muito mais. O que devia amar. O que devia amar. E chorei. Ao sentir que iria sofrer. E me desesperar. Foi então. Que da minha infinita tristeza. Aconteceu você. Encontrei. Em você é a razão de viver. E de amar em paz. E não sofrer mais. Nunca mais. Nunca mais. Porque o amor. É a coisa mais triste. Quando se desfai. O amor. É a coisa mais triste. Quando se desfai. Então... E não se desfai. Seis, seis, não se desfai. Obrigado.